E aí Porra sentou ali o dedo filha da puta sentou o dedo no meu rabo Caralho Que isso? Você tem que se foder na vida filha da puta Que isso rapido Você tem que se foder na vida filha da polícia Que isso? Que isso? Nossa aqui eu vi Essa foi foda Olha como é o cara veio Olha isso Tem que se foder na vida filha da polícia Que isso? Que isso? Caralho Como o cara me matou Olha a pedra Oh galera Vai tomar no cu Oh rapaz Olha a boca rapaz Caralho Vai se foder 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 Valeu, Nex, do Draco. Ai, meu Deus pra caralho. Vamos experimentar em cima. Eu também. Esse jacaré aqui não tá puro, não. Porra de jogo é esse, velho? Porra de jogo é esse? Texas. Esse jacaré aqui não tá puro, não. É GTA essa porra? É um GTA da Fazenda? Deixa eu montar aqui e vou falar. Morre aí, seu horrível! Morre aí, seu horrível! Ah, 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 ah! É Dead Red Dead. Eu quero jogar muito esse jogo no Playstation 3. Mano, que isso? Que isso? Que isso, viado? Vai tomar no... Twitter é o caralho. É por isso que o Will Smith bate em robô. Que que é isso, Brasil? Peraí, agora eu fico um pouco incomodado. Que isso? Peraí. Não ficou legal, não. Tinha dois mil e oitocentos reais só, mano. E de volta, né? Uma semana. Será que tem ônibus pra Dubai? Não nessa semana. Claro que não, né? Fica tranquilo, tá? Aquela primeira lá é bom, mano. Ainda não, xerequinha! Abre... 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 O meu cinco cinco! Tá ganhando nada, cara. Boa, 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 boa. Ó, cuidado aí com a escada, mano. Não, esse cara é minha especialidade. É minha especialidade, é esse cara. Não, 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 não. Nunca vai falar isso na sua vida, mano. Caraca. Um dia vai ter uma live, vai ter... Moleque, só vai ser os pica. Ah, enquanto isso, por exemplo. Raul aqui. Sentiu, sentiu, segue. Banido, irmão. Sentiu a minha pica no teu cu. Abre esse risco da puta. Tá aqui já, galera. Não, não, não. Um dia é muito difícil ter live family friends. Padeira, ruxando. Ruxando casa L. Acho que tá esquentando outra canal. Atrás de gel. Atrás de gel esquentou outra. Não conseguiu me trezar. Caralho, meu irmão. Isso é uma genialidade. Isso é um dom. Atrás de gel. Atrás de gel esquentou outra. Não conseguiu me trezar. Eu não fiz sinal, viado. Tem dois. Puxou duas na casa L1, viado. Eu tava até vencer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, olha que delícia o suco. Quando ele espuma, tropa. Quando ele espuma, cê da minha boca. Ah, cê gosta de uma espuminha na boca? Então vem aqui em casa que eu vou dar uma espuminha bem da boazinha pra cê, cara. Bem da quentinha. Vamos lá. Aí você puppy antes que eu before. Agora eu tenho. Karolina aí, que porra onde é a claim? Qual o avalo do seu cavalo está voando? Claro que boazinha. Com um avalo brabo. Cuidado aí! Cuidado aí! Tem três dias no bêbo na rua. Olha, demã fica mais bom. Tá a bêboa! Por aí? É legal do, mano. 3 dias que ele não volta pra casa. É legal do, é legal do. 3 dias, pior que eu. Ele deve estar lá na direita. Olha o Bruno aberto, velho. Um tiro, dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro. Pega ele, pega ele. Dá um tiro, dá um tiro, dá um tiro. Deu bem, deu bem. Ai, um tiro, outro, um tiro, outro também. Deu bem, deu bem. Tiro no Conta. Matei. Vota pro teu Corinthians, narigoso. Vai vir, vai vir porra. Se eu tapo aqui no Conta aí, Splash. Pois é. Vou jogar no chila da puta aqui, ó. Vai de trás da parede, ae, boteco do caralho. Eu tô doido pra te matar. Eu tô aí, toma esses dois capões aí, Baiano. Vambora, Baiano. Você não corre não, Baiano. A gente tá embora do bagulho. Vem, filha da moita aí, filha da puta. Matei na moita mesmo, rapaz. Toma aí, seu ruim do caralho. Toma aí, seu ruim do caralho. Vem, vem, Serão, vem, Serão. Vem de tete, porra. Não aguenta não, seu ruim do caralho. Toma aí, vagabundo. Vem, ó. Vem de passar ao vivo no lugar de quebra. Toma aí, seu lixo. Você é ruim, rapaz. Vinte e três por cento de capa do caralho. Toma esse satis aí, filha da puta. Vem de não serão pra jogar, rapaz. Vem de não serão pra jogar, rapaz. Nem trocar com você, eu tava, Duet. Você com a kill aí, rapaz. Ele tá com a kill, ele, Serão. Ele tá com a kill. Ele tá com a kill. O cara do Fli faz 2.0 aí, mano. Uma kill façando aí, ó. Ave Maria. A pipa do ovo não sobe mais. Aqui, aqui, a fera. A pipa do ovo não sobe mais. A pipa do ovo não sobe mais. A pipa do ovo não sobe mais. Ei, Tuzinho. Quando eu vou soar a pipa? Sim. Ué, ué, oxe. Sobe o cara aí. E às vezes não sobe. Eu vou entrar nem sem o par. Puxa que... Lá, vá pra lá, vá, xerido. A dona do porra deus. Oh, narigudo. Oh, 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 oh. Que isso? Que isso? Que isso? Chega aí. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Calma a gringa. Calma a gringa, gringa, gringa. Sobe, gente. O, ohhh. Eita, porra. E o maldição. Salve o pior do mundo. O pior do mundo é você, desgraçado! Vai ver se o pior do mundo faz isso aqui então que eu vou fazer agora. Oh, clipa. Vai! Até botar pra clipar. Cadê as armas, porra? Ai, 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 ai. Vem pro mundo. Eu pego o primeiro ainda que eu sou fato. Puta que pariu Toma um soco Vai tomar no cu seu lixo Tomar no cu, porra Ah, já cai pro gol, sendo que mentira Bugando pica, seu viado Pica grossa que eu chupei agora Ei, Knight Eu errei em avançar sozinho E o Elisinho errou E o Elisinho errou Eu falei que eu não errei? Fala aí, pai Cala a boca, lixo dos infernos Beleza, ele não errou Eu errei, cara Mas você errou também Humilha com as palavras Mano, nós temos que acabar no primeiro erro O primeiro erro vai resolver a situação O caso do vídeo do avião Oi? Não escutei, meu bem Ah, porque tu não avisou antes, coach Talvez quando tem gente lá É, tu não avisou porque ninguém perguntou pra ele, cara Tá bom, ignorante, lixo dos infernos Não, não foi ignorante Vai dormir, baiano Vai dormir? E tu que dorme? E eu que sou baiano? Ficou muito folgado, velho A ideia ainda chegando E é mais, mais Ficou esponho aí Vai chutar minguinhos Não sei A porra Se não tiver já Bairro Olha o que esse moleque fala, cara Esse moleque é doante, cara É, filha Agora eu vou partir Agora eu vou partir Agora eu vou partir Não vai ter jeito Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri